Se você quer que quando as pessoas te ouçam, saibam que você domina um pouco mais do inglês, não diga I am fine quando te perguntarem como você está. And why is that? Vem comigo que eu vou te falar cinco outras formas de responder como você está em inglês um pouco mais sofisticada. Bora! Se você quer soar em avançado, é ideal que você descubra maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Na frase I am fine, eu estou bem, quando você fala isso, a pessoa que ouve sabe que o seu inglês é básico. Mas aqui nesse vídeo eu vou te contar formas de você falar, para quem ouve, saber que você domina mais o idioma, tanto formal quanto informal. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito por aqui. E se essa é a sua primeira vez, muito prazer. Meu nome é Luciane Alipa, eu sou mentora de inglês e cofundadora da Raze. Bora para o conteúdo! Uma maneira formal é falar I am doing well. Thanks for asking. How about you? Então eu estou indo bem, obrigada por perguntar. E quanto a você? How about you? I'm doing quite well. Thanks for your concern. Eu estou mais ou menos bem aí, tô bem. Obrigada pela sua preocupação. Thanks for your concern. Agora uma maneira informal. I'm pitchy. Esse pitch também é tô bem, tô ok, mas bem informal, usado aí pra amigos, pra familiares, mas já um pouco mais sofisticado aí, já mostrando que você domina outras estruturas, não só I am fine. I'm pitchy. I'm pitchy. Doing ok-doke. Doing ok-doke. Tudo bem, tudo certo. Também bem informal, mas já natural aí. Já manja um pouco mais do idioma melhor do que I am fine. Ok-doke. Também informal. Can't complain. Can't complain. Ou seja, não dá pra reclamar não. Can't complain. E aí, comenta aqui qual dessas estruturas você já conhecia, se você varia quando te perguntam como você está. E comenta também se você gostou desse tipo de vídeo, aonde a gente traz novas maneiras de falar a mesma coisa pra ampliar a sua comunicação e dominar cada vez mais o inglês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui conosco. Bye-bye and see you next video. Tchau.